Bem-vindos ao Bulldog Nerd! Vamos conferir agora os games mais aguardados para o mês de janeiro, então fica ligado aí! Bom, galera, e antes de qualquer coisa, já se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhum conteúdo do Bulldog Nerd, né? E galera, assim como em dezembro, janeiro também não é um mês muito movimentado de games, então a gente separou aqui a lista dos games que a gente mais está esperando para esse mês. E no dia 9 de janeiro a gente tem o lançamento de Monster Hunter World Iceborne para PC. Bom, e essa expansão já está disponível há alguns meses, né, para Playstation 4 e Xbox One, mas agora ela vai chegar para PC, né? E os conteúdos novos foram bastante elogiados pela galera que curte o game, e inclui aqui monstros, mapas e equipamentos novos, né? E o legal é que está tudo traduzido para português brasileiro, né? É um game que está fazendo bastante sucesso, então é uma notícia boa para a galera de PC, né? Bom, e no dia 17 de janeiro a gente tem o lançamento de Dragon Ball Z Kakarot para Playstation 4, Xbox One e PC. E esse é um RPG de ação de mundo aberto, publicado pela Bandai, e ele é baseado no anime Dragon Ball Z, né? Inclusive a promessa do game é de cobrir alguns momentos memoráveis da série. E também devem ser incluídas histórias novas de alguns personagens, né, que não estão no anime nem no mangá. E para a galera que é fã de Dragon Ball, o game é uma boa pedida para janeiro agora. Bom, e nesse dia também tem o lançamento de um exclusivo para a Nintendo Switch, que é o Tokyo Mirage Sessions FE Encore. E esse é um game que foi lançado para o Nintendo Wii U em 2016, e agora ele está ganhando uma versão para o Switch. O game é um RPG que mistura alguns elementos da série Steam, Megami Tensei e Fire Emblem, e ele se passa em Tokyo e em dimensões alternativas. E nesse porte para o Switch vão estar incluídos alguns novos conteúdos de campanha, novas músicas e novos personagens. Aí no dia 21 de janeiro a gente tem o lançamento de Moons of Madness para a Playstation 4 e Xbox One. E esse é um game de terror espacial em primeira pessoa, ele é focado em bastante exploração e numa narrativa de horror sobrenatural inspirado nas histórias do Lovecraft. O game ele é todo passado numa estação espacial em Marte, e aqui a gente tem que investigar para descobrir o que está acontecendo no lugar, porque parece que tem uma coisa muito estranha rolando ali, né? A versão do PC ela já está disponível e já tem vídeo de gameplay aqui no canal. Aí no dia 23 de janeiro a gente tem o lançamento de Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition para a Playstation 4 e Nintendo Switch. E esse é um remaster de um game que saiu para o GameCube lá em 2003 no Japão, em 2004 no ocidente, né? E ele é um spin-off da série principal do Final Fantasy, só que aqui num estilo mais de RPG de ação. E aqui a gente controla um grupo de aventureiros que coletam combustível místico para os cristais que protegem o mundo. E na época do lançamento o game ele foi bastante elogiado pela inovação de gameplay aqui no gênero de RPG, então é uma boa oportunidade para a galera que não jogou conferir o game agora na nova geração. E no dia 28 de janeiro a gente tem o lançamento de Journey to the Savage Planet para Xbox One e PC, e no dia 31 de março vai sair uma versão para a Playstation 4. E nesse game a gente tem que explorar um planeta novo e determinar se ele é adequado para os humanos habitarem, né? A gente tem que explorar bastante, catalogar a fauna e a flora, coletar itens e concluir algumas missões, né? Lembrando um pouco até o No Man's Sky nesse aspecto, né? E dá para melhorar os equipamentos para continuar avançando. Mas parece que tem um mistério nesse planeta, será que a gente está sozinho ali mesmo? Aí nesse dia a gente também tem o lançamento do Pillars of Eternity 2 Dead Fire para Xbox One e Playstation 4, e futuramente vai sair uma versão para o Nintendo Switch. E esse é um RPG que é uma sequência do primeiro Pillars of Eternity que foi bastante premiado, né? Eu sei que tem uma galera que curte esse tipo de game aqui no canal, e uma boa notícia é que o game está todo traduzido em português, né? O que é fundamental, ainda mais, para um game que tem muito texto como o Pillars of Eternity 2. Aí já tem uma versão disponível desse game para PC, né? E aí galera, o que vocês acharam dessa lista de games mais esperados de janeiro que a gente separou para vocês aqui no canal? Comentem quais games vocês mais estão esperando para esse mês, e não deixem de conferir as nossas lives que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite. E até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto